Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, eu! E agora é a volta, a volta dele, cozinha entretenimento. E dessa vez, foi uma paródia aí do canal Parafuso Soto, que nós tivemos essa ideia e fizemos do nosso jeito cozinhando as mulheres. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e o link dos vídeos deles está aqui na descrição. Bom, meu senhor, boa tarde, tudo bem? Alô, chefe! Estou bom, meu senhor? Estou bem também, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vou fazer a perguntinha. Tem creme de porco? Ah, eu tenho o creme de porco, eu tenho mais ou menos umas 8 cabeças. Então, o senhor está alimentando seus porcos com o quê? O que é o dó de comida? Pai, eu pego lá no restaurante, pego aí da turma aqui de perto, eu vou pegando e vou dando para os porquinhos a lavagem. Ah, mas meu senhor, dessa maneira, eu infelizmente vou ter que te multar. Mas rapaz, você vai me multar por causa de comida? O senhor tem que dar uma melhor qualidade de vida para os seus porquinhos. Infelizmente, eu vou ter que multar, senhor. Não tem conversa. E a multa é de mil reais. Tá bom? Né? Fazer o quê, né? Boa tarde, meu senhor. Tudo bem com o senhor? Oba! Bom, senhor. Estou bem também, muito obrigado. Bom também. Então, voltei aqui para ver como que está o creme dos seus porquinhos. O que o senhor anda dando para eles? Ah, então. Então, da última vez que você deu uma multa, eu já comecei a fazer o seguinte. Peguei, comecei a dar os cardigô, lasanha, uísca, tudo de bom, porquinho. Mas, gente, você está errado. Não pode dar esse tipo de comida para porco. Ah, mas senhor, como que não pode? Infelizmente, eu vou ter que multar o senhor novamente. Mas, dessa vez, é dois mil reais. Outra multa? Aí eu não venço. Boa tarde, meu senhor. Sou eu novamente. Tudo bem? Bom. Estou bom, não. Vai fazer o quê? Você está aqui? Eu sei. Estou bem também. Muito obrigado. E o que o senhor anda alimentando seus porquinhos? Rapaz, agora você sabe o que eu estou fazendo? Estou pegando, estou levando os porquinhos para a França, para comer no restaurante e estou dando cartão de crédito. E aí, rapaz? Eu tenho que inventar uma lei agora para você. Acho que você me pegou, hein? Inventar uma lei para você. Até. Até. Oi, tudo bem? Você já é inscrito no canal? Não? Vou te aplicar uma multa. Mil reais por não se inscrever no canal, tá? Não deixou o like também? Vai subir para mil e quinhentos. Desculpa, tá? Mas eu volto semana que vem. Não deixou o like.